Ora pô pessoal aqui quem está falando é de trazer os vídeos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Air Force.io aqui no canal pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo deixa já o like se os canais estão se inscritos vamos lá para o vídeo então Hoje comprometido no último episódio vamos começar a construir a nossa terminal Então como pedido aqui no tutorial temos que criar uma fundação de terminal mas primeiro vamos comprar aqui isto tem aqui 4 áreas para vocês comprarem ok Portanto este quadrado é o máximo de espaço que vocês podem utilizar do aeroporto para construir o aeroporto Nós desbloqueamos já um agora um espaço e vamos passar a esta pista de pequena para de pequena para média E vamos esperar já o aeroporto Receber tudo aqui Vamos passar isto já a média Isto também é o que isto é a média Média Ora mas acho que se me lembro para passar a média Precisamos de Precisamos de Precisamos de Não não é aqui Precisamos de 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 fazer aqui alguma coisa Vamos fazer aqui a licença comercial não é Mas para isto temos que contratar aqui Era 3 acho 3 administrador Então vamos contratar este e este e este Diria que são 3 acho que eu não lembro É 3 Portanto 3 Temos que ver aqui os turnos Temos que ver aqui os turnos Precisamos de um Tomas Art Ok Mas ainda não temos não é Ainda não temos já temos vista Isto é médio? Não 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 Mas diz aqui Pequenas que Suporta aeronaves pequenas e médias Ah ok Então isto serve Vamos achar a pista um bocado mais para a frente Tipo assim E vai Vamos passar as entradas aí Desta pista Vamos passar tudo mais para a frente Que é para temos mais espaço de terminal Assim temos mais espaço No terminal E vamos 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 demolir isto E Não me está a deixar porque eu tenho ali aeronaves Então o que é que eu tenho que fazer tenho que construir Aqui não é mesmo eu tenho que construir isto Aqui não é mesmo eu tenho que construir isto Depois já vou demolir Aproveito já aqui para ver que É assim Que é para já de seguida construímos aqui Os novos Os novos estandes Estacionamentos de aviões Estacionamentos de aviões Vou esticar aqui só pelos professores Que tem que vir por aqui Para já vamos já fechar o aeroporto Vamos já fechar O aeroporto Onde é que está o aeroporto fechado Portanto não vai aterrar qualquer tipo de aeronave Aqui podemos já esticar para aqui Falta só um pontinho ali E aqui outro Mas é preciso que eles acabem de construir ali Podemos já abrir a pista Aí eles vão para aquele lado ok Então até posso já demolir aqui Então até posso já demolir aqui Então 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 Agora aproximo e tudo demolir 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 Ok Aqui já está Podemos também já demolir aqui isto E isto também E aqui Aqui Ok Também podemos demolir aqui o ATC Torre de controle Torre de controle também já demolimos Vamos construir uma nova Aqui Ok Agora Temos que fazer os caminhos Que é por aqui Aqui E iluminamos este Vamos colocar os Standes Das aeronaves Tínhamos Um Dois Três Quatro Cinco Ok Vamos puxar as estradas Ok Então agora passando para a parte do terminal O que é que nós temos que fazer? Cria uma fundação de terminal com pelo menos 20 por 15 Vamos já puxar aqui uma estrada Puxamos assim Puxamos assim Pode ser assim 3 Puxamos para o lado Vamos lá ver até onde É aqui assim não? Tá bom E E Construímos o terminal Mais ou menos Mais ou menos Com quantos passam? Um, dois, três, quatro, cinco Aqui assim 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 Portanto Eu lhe tinha dito que era quanto? Vinte Por quinze Quero fazer assim Agora Coloco uma parte aqui Para permitir que as pessoas entrem no terminal Então Tinha já visto que havia aqui uns pavimentos Uns pavimentos Não é aqui Era Onde é que era? Onde é que era os pavimentos que eu tenho visto? Ai temos que colocar aqui isto não é? Aqui Vamos meter aqui no chão Concreto Vamos colocar assim ó Concreto claro Ah, isto é dentro do terminal. Como é que são os que eu ponho aqui fora? A calçada está aqui, ok. Ok. Muito bem. Está a ser construído. Tudo com a sua ordem. Vamos ter que fazer as portas, não é? Pode ser aqui um, dois, três, quatro. Temos que ter várias portas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Deixe-me, faço mais um. Um, dois, três, quatro. Agora, coloco as portas que estão aqui. Já tinha visto, e são as grandes. Uma, duas. Colocar um ao lado. Dois, três. E quatro. Aproveitar já para corrigir aqui com a parede. Aqui, não. Aqui. Ok. Então, temos o terminal já praticamente aqui construído. E vamos colocar uma parada de ónibus e uma parada de carro. Então, vamos ter que demolir. Assim. Assim. Acho que era assim também. Para de ónibus. Assim, assim. Duas. E agora de carro. De carro, de carro. E aqui é quanto? Pronto. Ok. Vamos deixar um espacinho. E ficar. Fazemos assim. Um. Dois. Três. Ok. Agora vimos aqui. Coloco calçada para o passageiros e os funcionários caminharem até o terminal, ok, já colocámos aproveitar agora para colocar aqui, enquanto os trabalhadores estão aqui a construir. Ok, está a ter uma ordem, a pista está aberta, então agora temos que abrir o aeroporto, o que é que eu disse aqui, diretor de recursos humanos, Ok, 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 então é aqui, diretor de recursos humanos. Bom, mas isso depois fica para vermos mais a frente. Agora temos um básico e configurado a terminal para os nossos passageiros. Antes disso vamos cuidar dos seus futuros funcionários. Criou uma sala de funcionários, onde é que nós vamos criar uma sala de funcionários? Aqui no cantinho não? Aqui assim no cantinho. Então temos que colocar aqui, parede, parede. Aqui assim. Assim, assim. Aqui vamos colocar uma porta média. Ok. Agora temos que colocar os autos funcionários. Coloque algumas mesas de escritório de qualquer tipo de acentos. Vamos preencher aqui isto com mesas de escritório, então. Aqui é para eles conseguirem ter acesso. Ali. Porque eu já aprendi que neste jogo. Preciso de ter muitas mesas deste género para os funcionários trabalharem. Porque ele... Porque eu vou ter muitos funcionários. Se clicar na botão rato só. Agora. Se pôr aqui os banquinhos de tamanho. Ok. Vamos ter que procurar este terminal colocando alguns novos pisos. Então aqui vamos colocar que piso? Vamos lá ver. Aqui, 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 aqui. Vamos colocar... Azul. Ok. Eles ainda estão a construir aqui. Portanto eu vou reforçar aqui. Os nossos funcionários. Vamos colocar. Temos 60. Vamos... Vamos ficar com 80. E ainda embeleza o seu terminal com umas plantas. Porque eu fui embelezar o meu terminal com plantas. Enfim. Não prefereço umas plantas à toa. Não. Aqui não posso pôr, né? Cá fora, pronto. Vou pôr assim as plantas. A entrada. Sei lá. Tá bom. Sim. Assim à porta. Acho que só sentir o oxigênio. Música. Agora, temos mesmo que esperar, que... é que tudo isto a cabo e assim é construir os portões e a parte toda de check-in e embargo e é tudo isso e vamos agora vendo aqui a parte dos funcionários eu preciso de um diretor financeiro também mas um diretor de recursos humanos não sei não faço uma ideia assim que temos aqui o aeroporto aberto temos tudo a funcionar aqui nessa ordem temos os trabalhadores aqui podemos passar aqui ter aqui a construir a nossa calçada cá fora está tudo a decorrer como previsto como é que está aqui temos que solicitar algum combustível vamos ver aqui o caminhão também a abastecer acho que estamos aqui no início de um aeroporto internacional para já é regional só mas já vai começar a receber passageiros e assim agora eu vou bom eu vou esperar que isto acabe e no próximo episódio trazemos a montagem do check-in das portas de embarque até ao início até ao início das operações com os aviões trazemos tudo isso das montagens da chegada dos funcionários de todos os atendedores de passageiros dos serviços e tudo mais vamos ver como é que tudo começa a correr vamos ter bons rendimentos não com que companhias é que vão querer voar para aqui para o aeroporto mas isto tudo vou ver mais para frente portanto espero que tenham gostado mais um vídeo já sabem deixe o like e se inscreva no canal se não são inscritos muito obrigado por todo o apoio que tenham deixado comenta aí se querem a mesma continuação desta série ou não mas já sabem espero que tenham gostado mais um vídeo até ao próximo episódio eu sou o Maestra e fui até ao próximo episódio